E salve salve rapaziada, chegando com mais um vídeo do crack Neomar, o nosso garoto que tá com apenas 76 de over Vai ser a série de rumo a estralato mais desafiadora da história Porque como vocês estão acompanhando, a gente tá evoluindo muito devagar Em passos de tartaruga pra ficar ainda mais realista, né? Mas não é a gente que escolhe, tamo treinando pra caramba Mas o overall é esse aí, vamos tentar subir pra 77 pela escala ali Em breve a gente chega no 77, mas as grandes notícias do episódio de hoje são Fim da novela, porque faltam 3 jogos pro fim e a janela vai fechar A gente vai ter que decidir o novo time E notícia número 2, quem não assistiu o último vídeo tá ligado agora, ó Fomos convocados pela primeira vez na nossa vida pra representar a seleção brasileira E são dois amistosos dificílimos contra Portugal de Cristiano e contra a Inglaterra de tantos craques ali no time Harry Kane, tem o Rashford, tem uma turma boa Aliás, na Inglaterra bota aí o Bellingham, bota o Sterling, tem muitos caras aí realmente muito bons E vamos lá então que no nosso episódio tem o Fortaleza agora Depois tem o Flamengo E aí a janela vai fechar depois da partida diante do Cruzeiro E já estamos aqui pro primeiro jogo É voadora no like, é com tranquilidade? Não mano, é aquela pesada no like Quem joga Mortal Kombat faz igual o Liu Kang Vem naquela voadora arrasante lá nos peitos do camarada Aí vocês mandam no like E se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram Tô sempre postando muitas coisas aí do garoto Neo Inclusive os penteados novos dele E eu postei por lá pela primeira vez E ó, esse aí é o Gogos Pet O melhor pet do mercado pra PES 2021 Tem atualização quase que toda semana E você adquirindo agora Tá na 4.5, tem a 4.6, 7, 8 e 9 totalmente na faixa De graça E depois obviamente o pet é seu pro resto da vida Pra quem não tem PC, o pet é pra PC Pra quem tem Playstation 4 e Playstation 5 Tem também o melhor option file do mercado Que também atualiza tudo na medida do possível E deixa o seu PES 2021 lindo Brilhante Seja pra PS4 bloqueado, desbloqueado PS5, tem o do PES 2020 Tem muita coisa maneira Olha aí a descrição e bora pra esse jogão Tem jogada, tem chegando no cruzamento Defesa do Fortaleza Os caras tiraram ali, sobrou pro Galhardo Já perdeu, pai? Ai, Juizinho, vai lá e me dá uma falta Foi nada, mano O Galhardo é malandro Ele é cai-cai, ó Dá uma ligada Aí, o que que foi, véi? Que chorão Começamos aí o segundo tempo Aproveitando o vacilo da defesa do Fortaleza Entregou o Paçocão Mas aí na hora de fazer o gol O maluco errou feio É, mas não deixaram, né? Não deixaram o Krakenel cobrar essa Quem vem pra bola, meteu ela na área Krakenel De cabeça, não tem como Tem que mandar lá na frente O cara manda no contrapé Não vai sair forte nunca essa testada, ó A gente teve que voltar ainda pra conseguir o cabeceio Vai, meu garoto Protege essa Traz a bola ali pra ponta direita Deu uma... Ah, mas ele tá dormindo Ô, meu filho Existe uma regra no futebol Que se for o penúltimo Já contando o goleiro É impedimento Então fica esperto Pode ter um contra-ataque Que maneiro O maluco mandou pra trás Ao invés de mandar pra gente correr lá na frente Krakenel vem atravado Ali tem falta marcada Não bate Não bate Não bate A falta frontal, mano Esse cara é perturbado Ô, meu Deus Não era, não Eu perdi a chance Ele fez certo Tocou rapidinho A gente teve a bola A danadinha A danadinha não vai na rede Krakenel deu uma fatiada ali Mas bateu muito retão, né? Não meteu curva na parada Aí o Krakenel dominando essa aí Vamos lá, meu garoto Só vem no esqueminha Tô contigo, irmão Não quis tocar Meteu o bicão lá na frente Não sei pra que ele fez isso Sendo que tinha várias opções ali de toque Tô começando a perder a paciência Krakenel marcado Consegue o giro Dá o tapa Já voltaram lá na defesa Mas só vem Aí Forçou o passe Deu bom Deu bom Foi certo o passe dele Vem, Jô Vai furar Ele fez falta de ataque, velho Ia sobrar pra gente sozinho, mano Vamos lá, meu garoto Acerta um bolão pro Jô na ponta Pode rolar Tô contigo, Jô Tô contigo Bateu o Krakenel Catch me if I fall Gol Do Amazonas Do garoto Do garotinho Do Krakenel Do menino Nel Ele vem, ele bate Bota a bola na rede No finalzinho do jogo Amazonas vencendo mais uma Tamo na sexta posição Será que dá pra sonhar com um título? E é no esquema do moleque doido Olha só aí os outros resultados E passamos o Flamengo Passamos o Inter Tamo em quarto A nove do líder Fluminense Véi, tem oferta do Flamengo, né? É o time que revelou o moleque Ele tá aí no Amazonas Há duas temporadas A gente chegou a ser emprestado Pro Guarani Mas, véi Eu achava que o Amazonas Não ia reagir dessa forma E a gente tá chegando Artilharia do campeonato O moleque já sobe Pra terceiro Estamos a três Do Renato Augusto Do Fluminense O artilheiro E o Fluminense Tá metendo gol, né? O Keno É o vice com dez Krakenel Também tá muito bem Na classificação De assistências Estamos em segundo Com seis passes Pra gol Esse jogo Eu acho, mano Eu não tenho certeza Mas eu acho Que essa partida Vai definir o nosso futuro Pelo menos aqui No futebol brasileiro Porque por enquanto Só tem oferta do Flamengo Tem rumores aí Do Valencia Na Europa O Mengão É o seguinte A gente conseguiu Passar eles aí Na última rodada O moleque É flamenguista É verdade Mas a gente Tá vivendo Um grande momento Agora no Amazonas Caso a gente Consiga surpreender O rubro negro Aí no Maracanã Sei não, hein? Sei não Se o moleque Vai continuar no Amazonas Pra disputar Libertadores Do ano que vem Não sei o que pode rolar Vamos ver o que vai acontecer E já tem a primeira tentativa Ali do time Esticada lá na canhota Krakenel empurra aqui Pro meio Vamos ver qual é Desse cruzamento É esquenteio, véi Essa bola foi desviada ali Ah, ele deu tiro de meta Vai sobrando Enfiada de bola Na corrida Com Ayrton Lucas Krakenel Bota lá na frente Rolou pra trás Mas vem o chute Rossi Danadinho Rossi O goleiro argentino Ali não tinha como A gente cortar pro meio Porque o que que pega Nesse lance O Ayrton Lucas É uma flecha, mano Corre demais Se eu puxasse pro meio Ele ia me antecipar Ia tomar essa bola E a gente ia perder o lance Vem lá Krakenel na cobrança Dá aquela fatiada ali E rasante Na primeira trave Rossi de novo Faz um milagre E olha aí, véi Cruzamento do Krakenel A gente tá pegando Muito bem na bola, véi Seja fazendo gol de falta Seja dando A cobrança De escanteio, né Metendo a bola ali Na malvada E eu vou, sinceramente Daqui, véi Daqui é direta pro gol, irmão Daqui é direta pro gol Krakenel Gol olímpico, pai Gol olímpico Veio fechadinho Não tanto Depeza ali Vai tirando A gente tem lateral de novo Tamo tomando conta, hein, rapaziada Tomando conta aí do Flamengo Em pleno Maracanã Krakenel jogando muito Por enquanto Lá vem o moleque Preparou ali Preferiu o toque Vem o chute Pra fora A chance era boa demais Mais um lance Vem na braba Krakenel puxou Pra canhota Soltou o pé E o Rossi segura Não deu pra pegar Com tanta força, né O Ayrton Lucas Já tava travando O nosso chute Flamengo vem respondendo Ainda nessa jogada Com o Gerson Bruno Henrique Realmente é um time Muito qualificado, né, véi Olha só o chute É, o chute Não foi tão, né Luiz Araújo Tem enfiada de bola Chegou Fabrício Bruno Rasgando A gente vai ter Arremesso lateral E é o último lance Da primeira etapa É hora de ir pra tudo Pra cima, né, mano Metei até o zagueiro Ali na frente Krakenel Dominou o garoto Adiantei pra caraca, véi Pelo amor de Deus, mano Sacanagem Segunda etapa Rolando E o Flamengo Chegando nesse chute ali, ó Bola pro De La Cruz Foi travado Vamos lá, vamos lá Boa bola ali na canhota Dá pra gente chegar Fechando o cruzamento Na primeira Trave Cabeçada horrorosa Mais uma do Rubro Negro Passando ali o Gabigol, ó Com a camisa 10 pedindo Mas ninguém tocou pra ele, não O maluco chutou direto É hora de ir pra cima Do Fabrício Bruno Só ameaça Puxa ela pra ponta Vem pro meio agora O Jô já tá passando Krakenel abriu o espaço Vem pro chute Preferiu o passe E ele poderia ter devolvido Pra mim Poderia Mas quis bater ali Mal posicionado Né, cara Mal ajeitado ali Com o corpo Nunca queria sair Um chute forte Grande chance A gente perde Mas tem o Amazonas de novo Cavadinha pro Krakenel Para no Rossi Eu não acredito Eu não acredito Véio Pô, a bola na moral Véio Bola na moral Finalização do Krakenel Também foi na moral Mas o Rossi Tá danadinho Nesse jogo O cara tá pegando Tudo, moleque Vamos mandar mais uma bola Venenosa ali, ó Uma fatiada Vem ela arrasante Subiu A defesa do Flamengo E tirou Mas o Amazonas Tá curtindo esse jogo Krakenel Ui, levantou Levantou E não foi nada, né Tirou a bola primeiro Mas depois quase arrebentou Nossos pés Segue o lance Vem Amazonas Tá contigo, irmão Krakenel passou Fatiou Fatiou pro pai Bate pro gol Preparou Deu um corte Pro cruzamento No pé do Jô, véi Mas tinha que ter mais Meio metro de campo Aí essa bola Não tinha saído Outra bola Jô Muito bem no pivô Mas, ah Tá marcado o que, véi? Tá dando falta? Eu acho que é falta pra gente, mano Falta em cima do Jô Fabrício Bruno, ó Se liga Ah, o bracinho O bracinho, mano O bracinho foi ali, irmão E é Krakenel na batida Daqui é meio gol, hein Daqui é meio gol Capricha, meu garoto Não foi Ah Cara Olha onde essa bola passou Deu uma penteada, né, mano Um pedala ali na trave Boa batida Mas não foi gol Segue o Amazonas Tomando conta 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 do jogo Vem pro pai Prepara Krakenel Deixou o Jô Na cara do gol Pra fazer Pra fazer Jô Vamos É gol Do Amazonas É gol do Jô Assistência Sétima No campeonato Pro garoto Neumar Ele toca Ele toca Ele só olha E falou Faz 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 Meu filho Faz Pro Amazonas Continuar Surpreendendo O mundo Da bola E subindo Cada vez mais Nessa tabela Em pleno Maracanã A gente tá Jogando muito Wesley É o Flamengo Lá no ataque É bola Perigosa Tirou A defesa Ah Não faz isso Mano Eu tô do teu lado Cara Pra que tu jogou Essa bola Pra lateral Vai dar uma chance Pro Flamengo Tá acabando Vamos aqui no Arrasca Tentaram na área Pro BH Não deixa 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 sair Era nossa O que que ele fez Véio Esse maluco Deu Ele deu escanteio Vamos lá Que tem bola curta Crack não na parada Cruzamento Oh Bruno Henrique Tira a defesa Gabigol Gabigol Perdeu Inacreditável Véio E na fase dele Até no videogame Não tá boa Dá uma ligada Gol aberto Moleque Nos pés Do camisa 10 Essa aí Já foi Do Zico Flamengo Ainda vai tentar Essa bola Crack Nel Marcando ali Rapaz Passou embaixo Das pernas Mas deu Bom que deu Uma atrasada Ali Pode acabar Juizão Acaba Essa bagaça Vamos fazer Uma falta Pra parar O jogo Não para Juiz manda O lance Seguir Vai acabar Não Vai deixar Mais um ataque Já estourou O tempo Acaba Essa bagaça Acaba Esse jogo Acaba Esse jogo Ele vai Deixar Escanteio Ele vai Deixar Escanteio E vai me Meter um cartão Amarelo Ainda Falta lá Em cima Do Alan Do Alan Ah vou te falar Velho Último lance Meu Deus É o último Vamos tirar Daí Crack Nel Ajudando A zaga Vai meu garoto Bola Muito alta Pro Bruno Henrique Fim de papo Vencemos Vencemos Do Maracanã Esse resultado Eu acho Que não tem Muita lógica A gente ir Pro Flamengo Velho Tamo lá Em segunda Agora lutando Pelo Título Ah vamos ver O que vai rolar Vamos ver O que vai rolar Doze pontos Está o Flamengo Do Fluminense Janela fechando É Último jogo Agora E aí o melhor Da Europa Harry Kane Em segundo Ficou o Steven Do Ajax Em terceiro O Klasen Do Klasnodar Klasnodar É Eu vou te falar Que critério Os caras arrumaram Para escolher Os melhores Da Europa Cruzeiro Em ótima fase Mas o garoto E o Neo Já deu os comentários Ali né Que o Amazonas Também está No esqueminha E é isso aí Rapaziada É nesse pique Do moleque Doido Vamos para cima Do Cruzeiro O último jogo Antes do fechamento Da janela E vai ser Agora ou nunca O que será Da nossa vida O craque Neo Já toca ali Vem no esqueminha O Amazonas Vamos pedir ela Estou contigo Irmão Só rola Só rola Cara Vai de cabeça Pai Eu estou do teu lado Pede essa bola Garoto Mata na caixa Vem de frente Ajeita ali Para o meio Tentou Passe acertou É na braba Estou contigo Já encosta Calcanharzinho Vai craque Neo Protegendo o corpo Veio Dois Vieram dois Juizão não ia dar pênalti Nunca nesse lance Mas segue aí Com o Amazonas Craque Neo Vem na parada Já distribui Toma ali Que eu vou para a área Quem sabe rola Quem sabe Se esse cara Não fosse Fominha E aí Jogada do Cruzeiro O cabuloso Vem Tentativa do Camisa Sete Tabelinha acontece E a bola na rede Quem não faz Leva A gente teve alguma chance Não foi tão clara Mas tivemos Algumas chances Tomina Garoto Vai para cima deles Puxou ali no cruzamento Bola não passa Cruzeiro está travando bem Mas o moleque chegou Ah caraca Tiramos a bola E perdemos Vai lá craque Neo Busca o jogo Já dá no passe Ali são dois Já crescemos É o último lance Estou na passagem Irmão Ah e deixei passar Ali acreditei Que ele estava E realmente estava E eu também estava Só que eu estava Impedido Ah um braço O braço não é impedimento Não O joelho eu acho Que não estava Para mim era a mesma linha Vamos escapar Vamos escapar Moleque É agora É agora Vem fechando o garoto Bola Muito baixa Não encobriu O primeiro aí Da marcação Botaram o Jô Treinador Luizinho ali Bota o time mais ofensivo Bota a experiência Do Jô ali no ataque E aqui o craque Neo Já chegou Para bater ela na área Preferiu trazer Ameaçou Olhou Caprichou Puxou Na canhota É gol Do Amazonas É do Mauro Mauro O bravo Nessa boa assistência Mais uma Do craque Neo Cortou para lá Cortou para cá Olhou E bateu Na categoria Cruzamento ali Nosso Está impecável Vamos acreditar Mano Vamos acreditar Time Só manda Bala para frente Bola para o Jô Estou contigo Jô Rolou Aí o craque Neo Vai para cima deles Garoto Puxou na canhota Vieram dois Na hora de cruzar Já tinha um cara ali Eu nem tinha visto Valeu que a gente pressiona E ganha o lateral É uma bola parada ali Que pode ser caprichada E pode ser muito bem caprichada Vamos ver colé Do cruzamento Para o Jô Ele cabeceou de ombro Pegou mó estranho Errou a cabeçada Mais 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 E quando tiver jogo A gente está acreditando Nessa virada Craque Neo Deu uma virada também Apareceu aqui na canhota Falta Ele deu um Mano Ele deu um chute Totozinho ali Na minha canela Vai Amazonas de novo Levanta Craque Neo Vamos para o jogo Garoto Vai 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 Amazonas Não manda Essa bola Para correr Não seu corno Vai 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 Briga 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 Volta para o goleiro Vai acabar o jogo Lateral para a gente Aí ele encerrou Ele encerrou Ele não deixou Bater um lateral Ofensivo Fim de papo Empate Contra o Cruzeiro Vamos secar E o Fluminense Que é o líder Do campeonato Olhando na parada Cadê O Fluminense O Fluminense Mano Angustiante Meteu 4 4 a 0 No Flamengo Abriram 9 A gente permanece segundo Mas tem muito campeonato pela frente Tem um turno inteiro Agora o Flamengo Está lá em nono A gente tem um sonho de jogar É o time do moleque Obviamente Mas eu acho Rapaziada A gente decidiu Permanecer no Amazonas A janela fechou Dá uma ligada E agora temos Amistoso Contra Portugal De Cristiano Garoto Neumar Fazendo Querendo fazer a estreia Pela Celesta Mas ele está no banco De reservas E pintou Oferta também Tem oferta De renovação Do Amazonas E oferta europeia Todo mundo esperando Aí do Valencia Ela chegou do Nice E chegou depois Que fechou a janela Aí já era O Amazonas Não quis negociar Com ninguém Mas sinceramente E para o Nice Eu acho que a gente Tem que jogar Por um grande time Ainda do futebol brasileiro Vamos ficar aqui No Amazonas Tentar o título E o ano que vem Tem a Libertadores Provavelmente O Krakenel Vai tentar melhorar O overall ainda mais Porque jogar no Flamengo Com 76 A gente seria Banco direto Ainda mais que o Luiz Araújo Tem quase 80 Vai fazer 80 Até com 79 E aqui na Celesta Também a gente Tem que mostrar O nosso Jeito de jogar Vamos ficando por aqui Próximo episódio A estreia Na seleção brasileira Futuro dele Foi definido Tamo junto É nóis Curtam os dois vídeos Na tela Esse é o Google's Pet O melhor do mercado Para PES 2021 De PC Mas tem também O Option File Que atualiza tudo Na medida do possível Para Playstation 4 E Playstation 5 Tanto PES 2020 Quanto PES 2021 Tamo junto É nóis E até mais